... Boa noite. 54 mortos confirmados até ao momento e 282 feridos. São para já os números da tragédia desta manhã em Faro. Um desse ideias da companhia holandesa Martin Air que ao aterrar explodiu. Iam 340 pessoas a bordo. Foi o horror de corpos calcinados de gente desaparecida do desgosto dos que sobreviveram e viram morrer a sua família. Entre os passageiros seguiam nove portugueses trabalhadores e estudantes na Holanda, quase todos com menos de 30 anos. Vinha também um bebê de 9 meses. Destes portugueses, há 6 sobreviventes. Os resultados do inquérito não serão conhecidos tão cedo. As explicações para já vão para o mau tempo que esta manhã se fazia sentir na região de Faro. As equipas de salvamento tentaram atuar o mais rapidamente possível. Mais de 200 bombeiros e dezenas de ambulâncias acorreram ao aeroporto de Faro. Havia que garantir a assistência médica aos mais de 200 feridos transportados para os hospitais do Algarve. Resultado visível da catástrofe, o número de cadáveres que se encontrava no interior e junto ao DC-10. Confirmados estão já 54 mortos, a maioria carbonizados e quase todos de nacionalidade holandesa. A bordo seguiam também 6 cidadãos portugueses, tendo um deles parecido no acidente. Retirar os corpos foi um processo difícil e moroso, devido aos ferros retorcidos e ao estado em que ficou o aparelho, onde seguiam 340 pessoas, entre as quais 8 crianças. É verdade que ainda há pouco foi descoberto um bebê vivo? Foi, foi. Fomos nós que ficarámos sintetinho felizes por ter retirado aquele bebê. Um bebê picardinho, aqui dentro dos troços. Atender rapidamente os muitos feridos foi a principal preocupação do momento, pois alguns deles estavam mesmo em estado muito grave. Para o Hospital de Faro foram transportados 282 acidentados, quase todos na primeira hora após o acidente. Depois, de um primeiro rastreio, foram evacuados para Lisboa, trelos sinistrados, com queimaduras graves e vários traumatismos. Todos os meios, todos os meios que deveriam atuar de acordo com o programa de emergência que está previamente estabelecido, atuaram na altura exata e com grande eficácia. Aliás, a prova é que não houve um único óbito após a recolha dos acidentados no aeroporto. Tanto no transporte como nos hospitais, até este momento não se verificou um único óbito, o que é de facto algo de invulgar. Neste momento, mantêm-se aqui internados em Faro 152 pessoas, tendo as restantes, visivelmente convalidas, sido distribuídas por dois hotéis da região. A maioria dos feridos, alguns deles com queimaduras muito graves e em risco de vida, foram imediatamente transportados para os hospitais algarvios. Os casos que inspiravam mais cuidados tiveram que ser assistidos em Lisboa. Os hospitais de Santa Maria, de São José e Francisco Xavier estavam de prevenção. E neste momento, tenho em direto de Faro o Paulo Lavadinho, que está neste momento no aeroporto. Paulo Lavadinho, há neste momento, continua a operação de recolha de cadáveres e de tentativa de busca de alguém que ainda esteja vivo? Boa noite. A informação que podemos desde já adiantar daqui em direto do aeroporto de Faro é que o tráfego aéreo já foi reaberto. Depois das últimas inspeções à pista, a pista foi considerada operacional a partir das 19 horas. Neste momento, já se encontram várias pessoas a fazer o check-in para que possam embarcar nos voos que se vão seguir, com origem aqui no aeroporto de Faro. Entretanto, às 19h51, exatamente, aterrava o primeiro aparelho aqui no aeroporto de Faro depois do acidente desta manhã. Curiosamente, também um avião holandês, de uma companhia holandesa, mais propriamente da Transavia. Entretanto, nesta altura, as pessoas continuam a processar normalmente o seu check-in para poderem embarcar em direção aos seus destinos. O aeroporto de Faro, portanto, reaberto ao tráfego. Os diz o Paulo Lavadinho, em direto do aeroporto. A maioria dos feridos, alguns deles com queimaduras muito graves e em risco de vida, foram imediatamente transportados para os hospitais algarvios. Os casos que inspiravam mais cuidados tiveram que ser assistidos em Lisboa. Os hospitais de Santa Maria, de São José e Francisco Xavier estavam de prevenção. O aeroporto de Faro chegou aos hospitais de Lisboa. Cerca de três dezenas de feridos tiveram de ser transportados até unidades médicas da capital portuguesa. Eram dez da manhã e já estavam no ar dois helicópteros de Puma e três aviões da Força Aérea Portuguesa. Tudo isto para retirar, de facto, alguns dos casos mais graves do acidente da madrugada. Uma vivência inesquecível, dramática e inesquecível. E logo, logo chegavam a Lisboa, ao Hospital Francisco Xavier, quatro casos graves motivados por queimaduras. Ao mesmo tempo, em Santa Maria, mais seis pessoas davam entrada. Apenas um deles necessitando de suporte ventilatório. Quer dizer que é o mais grave? Que é o mais grave, naturalmente. Os outros encontram-se estáveis, todos eles conscientes. Nesta altura, caminho de Lisboa, estava também uma ambulância, com um ferido. Em fato, dois aviões preparavam-se para partir. Só chegariam à meia-da-tarde. No aeroporto militar, dezenas de ambulâncias e batedores da PSP aguardavam. Foi o frenesi para toda a gente, até para a imprensa. Num dos aviões, vinham doze feridos. No outro, mais quatro. Casos considerados menos graves que os da mãe. O estado geral deste suporte é uma gravidade moderada. Portanto, não são doentes já muito graves. Esses foram os primeiros que vieram. São doentes com queimaduras múltiplas, nomeadamente da face e das mãos. E um deles com um traumatismo, um dois com traumatismo craniano. E um deles com uma suspeita ao traumatismo da coluna, que a gravidade no momento desconhecemos. O destino das ambulâncias eram os hospitais de Santa Maria, São José e São Francisco Xavier. No Algarve, o C-130, que pode trazer cerca de 70 feridos, aguarda ainda. Sabe-se que para já a situação está controlada. Mas também é verdade que muita gente está ainda em estado de choque. Recusaram ser deslocados de avião para Lisboa. Era um voo charter da companhia holandesa Martiner. Trazia a bordo, principalmente, turistas holandeses. Uma viagem que durou três horas. A partida foi esta madrugada de Amsterdão. Era este o DC-10 da companhia aérea Martiner. Um avião com 15 anos, aparentemente sem problemas técnicos. É este aparelho que às 5h35 da manhã parte de Amsterdão, com 340 ocupantes. Tudo vai bem a bordo. O plano de voo cumpre-se normalmente. O avião atravessa a Europa e entra em território português às 7h58. O DC-10 sobrevoou as chaves, Viseu, mais a Sul-Beja e, finalmente, Faro, no Algarve, onde, se tudo ocorresse conforme o previsto, o avião deveria aterrar em condições normais às 8h33min. Só que aterrou mal. O avião fecha a pista, bateu com a asa esquerda, incendiou-se e explodiu. As duas caixas negras que contêm as comunicações entre os pilotos e a torre de controle foram já encontradas e estão nas mãos da comissão de inquérito. Mas o relatório final, possivelmente, só será conhecido daqui a dois anos. Há, no entanto, já alguns dados que nos permitem ver como tudo terá acontecido. Estas são imagens recolhidas por um vídeo amador poucos minutos após a queda do avião da companhia holandesa Mardiner. Eram 8h30min da manhã e a tragédia tinha acontecido no aeroporto de Faro. Um avião DC-10, com 327 passageiros a bordo e 13 tripulantes, tinha já tentado uma primeira aterragem. Na segunda tentativa, durante a aproximação à pista, há testemunhas oculares que afirmam que algo já não ia bem com o DC-10. Antes da aterragem o avião não tinha muita estabilidade. Subia e descia, subia e descia. E no momento em que aterrámos foi uma aterragem violenta. E nessa altura houve um estombo. O avião vinha aterrada a fazer um bolho escritório, mas de repente houve uma explosão. A explosão que eu ouvi, eu tive também a oportunidade de ver o avião arrastar pela pista fora com as chamas, com as chamas atrás dele. Por acaso, eu tive a oportunidade de ver isso. O avião com as chamas. E a partir desse momento, ele deu aquela explosão. A primeira explosão. E depois deu a segunda explosão quando ele saiu da pista. Foi para lá nessa zona que os senhores já sabem. As causas do acidente só serão conhecidas quando a Comissão de Inquérito elaborar o seu relatório final. Uma tarefa que em condições normais demora entre ano e meio a dois anos. Desde já podemos adiantar alguns dados. Segundo as marcas deixadas na pista, o DC-10 estava totalmente desalinhado com o eixo. As marcas no chão são prova disso mesmo. Estão a cerca de 10 metros da berma esquerda, numa pista que tem 120 metros de largura. O vento na altura superava forte, com rajadas de 35 km hora. Poderá ter sido uma das causas do desequilíbrio do aparelho. Pelas marcas no chão, nota-se a tentativa do piloto de levar o aparelho para o centro da pista. Estas são as marcas que evidenciam, de certo modo, a derrapagem lateral do avião. Estas outras, as marcas de uma aterragem normal. Segundo testemunhas oculares, nesta altura, o avião levantou a asa direita, danificando seriamente parte da asa esquerda e destruindo o motor. O avião ficou petido em duas partes. Uma delas, a traseira, ficou totalmente envolvida em chamas. Trás-se desta a principal causa do número de mortes de este acidente aéreo. Grande parte das pessoas saíram como puderam dos destroços. Ali da parte de trás vi as ambulâncias, muitos fumos. Mais tarde vi as pessoas atravessarem aqui a pista, com crianças. Tu viste essas pessoas? Vi pessoas atravessarem aí. Como é que elas estavam? Como eu estava mais ou menos, não tinha roupas. Tchau. 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 Tchau.